La Vuelta Femme, a Volta à Espanha Feminina, Giro de Itália, já rolaram a etapa 1 e 2, Pan-Americano em atraso, Tom Pidcock e Nino Schutter no Bike Revolution Cross Country de Schur, mais um atleta atropelado em Belo Horizonte e Desafio da Inconfidência Mineira do Lobato 2023. Tá começando mais um PQP News. Meu nome é Breno Buzinotto, esse é mais um PQP News reformulado com a minha participação aqui nessa parceria. Vamos falar sobre esses eventos importantes que aconteceram lá na gringa, depois a gente vem para os eventos brasileiros. Já começou o Giro de Itália 2023, rolou hoje a segunda etapa e ontem a primeira etapa. A primeira etapa é um contra-relógio, é tradicional da corrida esse contra-relógio no primeiro dia de disputa do Giro de Itália, mas foi um contra-relógio que surpreendeu todo mundo porque ele foi vencido pelo Renko Evenepoel, que acabou de ganhar uma das provas mais antigas, a prova de ciclismo mais antiga do mundo, que é a Liege-Bastone-Liege. Ele fez um feito que foi vencer duas vezes consecutivas a Liege-Bastone-Liege. Estava ali meio que com as pernas um pouco frescas dessa temporada de clássica, porque ele competiu um pouco menos provas clássicas do que os concorrentes dele. Essa Liege-Bastone-Liege seria muito rica se tivesse o Pogacar na disputa, mas ele tomou um tombo e não conseguiu ir para a chegada. Mas se tivesse ele lá, todo mundo estava bem curioso para ver como seria essa briga do Pogacar com o Renko Evenepoel. Aí o Renko ganhou a prova, passou aí, se não me engano, duas ou três semanas. Ele já largou para o Giro de Itália como um dos favoritos, como um dos grandes objetivos dele. Levar o caneco do Giro de Itália e já ganhou a primeira etapa, que é essa disputa de contra-relógio. Foi um contra-relógio de 19km, basicamente plano, com uma subida de 1km, 1,5km no final. Ele bateu por tipo 22 segundos o Filipe Gana, que é o campeão mundial de contra-relógio, específico para isso. Então assim, todo mundo ficou muito surpreso com o tempo que ele fez nessa primeira etapa. Agora eu me esqueci qual o nome desse ciclista, que estava fazendo uma das análises e falou assim, contra-relógio esse ano, com muita certeza, vai ser algo para 22 minutos e meio. E o Envenepoel tirou um minuto disso, ele fez mais ou menos um minuto e meio. Ele fez mais ou menos 21 minutos e meio, ou seja, um minuto abaixo da aposta desses especialistas, que geralmente não erram, né? Então você surpreender esses caras com um minuto a menos é uma surpresa muito grande. Então o tempo que o Envenepoel fez mostra que ele já chegou na primeira etapa da prova muito forte. Então isso é um negócio que a gente pode discutir assim, entra toda uma discussão de treinamento esportivo. porque o Giro de Itália é uma corrida de 3 semanas de duração, 21 dias de prova, com 2 dias de descanso no meio, né? Então, às vezes o atleta começa de um jeito, quer dizer, sempre, o atleta começa de um jeito e termina de outro, com outra performance. Às vezes ele vai caindo a performance porque vai se desgastando e tal, tal, tal. Mas às vezes ele entra sem estar com o seu melhor, no seu melhor nível de treinamento. Ele entra um pouco abaixo daquilo para ir construindo, construindo. E quando chega no 21º dia, ele está aí, então ele alcançou o seu melhor nível de treinamento, né? Existe uma periodização do treinamento que os atletas fazem. Então, quando a gente vê um atleta já entrando muito forte, é uma aposta muito grande, mas ao mesmo tempo todo mundo fica se questionando. Será que é uma bomba que pode explodir em qualquer momento e aí ele dá errado no Giro de Itália porque entrou muito quente já logo no início? Difícil falar. Eu não vou fazer nenhuma aposta aqui, só estou levantando a bola para a gente chutar. Vamos falar de La Vuelta Feminina, que é uma disputa da Volta à Espanha, das mulheres, né? Não é uma corrida de três semanas igual a Vuelta Convencional, é uma corrida de uma semana. É um grande destaque para uma atleta que apareceu muito, que deu muito às caras lá, foi a brasileira Tota Magalhães, né? Que está correndo para essa equipe espanhola aí. Então, ela participou de duas fugas importantes, duas fugas que preocuparam a galera ali durante o tempo, tal. Ela fez bonito nessas fugas, inclusive teve uma fuga que ela ficou um tempo sozinha lá na frente. Então, a Tota foi uma atleta que apareceu bastante, sabe? Nessa corrida muito importante, uma grande corrida que foi muito comentada no mundo inteiro. A Tota estava lá, então teve hora que deram foco na cara dela, bandeirinha do Brasil. Isso foi bacana pra caramba. Coisa que já tem algum tempo que a gente não vê nas outras corridas, né? Giro de Itália, Volta à Espanha, Tour de France. Já faz tempo que a gente não vê um brasileiro aparecendo lá e tendo o nome mencionado. Então, isso é muito bacana. Parabéns demais, Tota. Foi bem legal isso. E a Volta, ela teve um desfecho hoje, né? Hoje foi domingo que eu estou gravando esse vídeo. Foi o último dia da Volta. E aconteceu que no penúltimo dia, a mulher que estava liderando a corrida, que é a Demi Wollering, não sei exatamente como é que é a pronúncia, ela parou pra fazer xixi e existe todo um código de conduta que a galera fala, velho, parou de fazer xixi, o pelotão continua e tal, mas espera reconectar, não vai atacar nesse momento, né? Isso pelo menos é muito claro. Não vai rolar um ataque nesse momento que a líder para pra fazer um xixi ou tem algum problema mecânico ali e tal, tal. Não rola ataque em cima desse momento, né? Então, rolou esse ataque, aí virou aquela discussão, elas chegaram meio fervorosa lá. Obviamente, as mulheres que atacaram falaram, ah, mas eu já estava programando de atacar nesse lugar, né? Enfim. Então, rolou toda, está rolando aí uma discussão gigantesca sobre podia ter atacado ou... Na verdade, todo mundo meio que sabe que não podia ter atacado, mas foi um ataque intencional, assim, utilizando o momento que ela parou, para atacar ou não. Realmente já estava programado, não teve essa intenção. Está rolando essa discussão aí. A gente não falou do PAN, porque na semana passada eu... Eu estava lá no PAN, fiquei assistindo presencialmente, fiz umas transmissões lá com o Nildo, e aí quando eu voltei na segunda-feira, que é o dia da PQP News, era feriado, eu me distraí com o feriado, quando fui ver terça, embolou os vídeos que era para fazer do PAN. Enfim, galera, vamos fazer uma apanhada geral do PAN. Foi legal para caramba, porque o Brasil teve 14 medalhas de ouro, 16 de prata e 11 de bronze. Então, no quadro de medalhas, ficou com 41 medalhas no total. Só para vocês terem ideia, o segundo colocado que perdeu para o Brasil nessas medalhas foi o México, que teve 8 medalhas no total. Então, o Brasil liderou para caramba a esquadra de medalhas. Obviamente, o Brasil tinha muitos atletas participando, então ter uma delegação grande aumenta a possibilidade de medalhas, mas vamos combinar que o Brasil estava forte para caramba. O Brasil mandou benzaço no XCE, mandou benzaço no Team Relay, ficou em segundo lugar no Team Relay, mas foi uma puta de uma corrida. O Zé Gabriel fez uma campanha bizarra lá, saiu atacando todo mundo, tirando o maior tempo, foi muito legal. Para quem não assistiu, entrem aí no YouTube, CBC Ciclismo, tem a transmissão que a gente fez lá, desses ataques que o Zé Gabriel fez, foi maneiro para caramba, velho. A Yara levou ouro no XCE, o Mário Couto levou ouro no XCE, foram 14 medalhas de ouro. Destaque principal também, incrível para os meninos da Sub-23, o Malacarne e o Gustavo Xavier, que fizeram primeiro e segundo na disputa do Sub-23, que está assim, está uma das disputas mais bonitas de assistir. Disputa da Júnior também, foi fantástica e tal. Vale muito a pena assistir essas corridas, estão todas lá no YouTube da CBC Ciclismo. Mas assim, em resumo, foi uma corrida gigantesca. A Kate Costner dos Estados Unidos estava aí. Os Estados Unidos não participou da disputa do Team Relay, não sei explicar porquê, se é porque não tinha delegação suficiente, sei lá. Mas a Kate chegou em excelente performance, venceu duas provas, né? Mandou benzão. Agora, fora a Kate, assim, por exemplo, eu diria que os atletas do Brasil estavam em um nível, em uma performance excelente. O Ulloa também estava em uma performance excelente, por isso que ele venceu a prova da Elite, né? Agora, por exemplo, o Martim Vidal, que todo mundo estava muito ansioso para ver ele, não teve, assim, nenhum resultado expressivo. Andou ali nas cabeças e tal, mas a gente esperava mais do Vidal. Achou que ele seria o atleta mais bem preparado aí, mas se não me engano, ele fez sétimo lugar na prova da Elite. Estou em dúvida. Pessoal, pelo amor de Deus, não estou falando que ele mandou mal, nem que ele não está em excelente performance. Não é isso, mas que esse tipo de coisa acontece e a turma do Brasil aí estava mandando bem, velho. Relativamente, foram resultados surpreendentes, né? Quem fez a aposta, talvez não se deu tão bem aí nas apostas. Foi bem legal. Dei uma misturada aqui nas provas de nacionais e gringas. Vamos voltar para uma gringa aqui que eu queria falar, que é essa, a Bike Revolution Cross Country Scherr, que é na Suíça. Então, terreno dos caras lá, né? Um tanto de atleta importante vindo ali. E Tom Pidcock em primeiro, Mathias Flukiger em segundo, e Nino Schöter em terceiro. Lembrando que esse segundo e terceiro lugar aí, já trocaram as faíscas. Não sei se eles são melhores amigos atualmente, não. E são do mesmo país, né? Os dois são suíços, o Flukiger e o Nino. Mas andaram se desentendendo aí no ano passado. Não sei como é que estão atualmente. O Nino perdeu para ele nessa corrida. Pessoal, início do ano, antes de começar as Copas do Mundo, que já estão ali na frente, né? Já já a gente vai falar disso. É importante a gente ver como é que está a performance dos atletas. Os caras que estão performando muito bem agora no início, talvez não cheguem no mesmo nível ali no final do ano. Então, é legal a gente ver essas corridas. Por mais que não sejam Copas do Mundo, nem Mundiais e tal, é interessante a gente ver como é que a galera está andando aí. Ou, por exemplo, no Giro de Itália, ver como é que o cara está andando na primeira etapa, já para a gente comparar, fazer um comparativo com a última etapa, comparativo com dezembro, novembro, os últimos meses do ano, para ver como é que a galera vai chegar lá, né? Então, o Nino Schöter chegou em terceiro nessa prova. O que quer dizer? Está tendo um início de temporada ruim? Ou está numa fase inicial da temporada dele, fazendo uma periodização inicial? Vamos ver, deixa o tempo falar. E aí, olha só como é que essa Bike Revolution, essa corrida que teve lá na Suíça, estava cheio de gente importante. Já falei os três primeiros. Pitcock, Flukiger e Nino. Aí depois vem Saru, o cara campeão mundial, esqueci que ano, 2020, não sei. Marcel Guerrine, não sei quem é. Sexto, Vital Albim, Joel Rolf, Simon Walter, nono, Lass Forster e décimo, Vlad Daskalou. Então, assim, só nego brabo aí no top 10. Teve também a disputa feminina. Então, eu acho que a disputa feminina teve ainda mais nomes conhecidos. Quem venceu foi a Ivy Richards. Então, dispensa comentários. Acho que vocês todos conhecem ela. E o top... Só está com o top 5 aqui no site. Engraçado. Depois da Ivy Richards, veio a Pauline Ferran Prevot, multicampeã mundial de várias modalidades. Sina Frey, Alessandra Keller e Laura Stiger. Então, assim, só nomaço. Todas... Acho que o top 5 mundial estava aí, nesse top 5 da corrida. Um outro detalhe que eu não falei do Pan, só voltando, é... Às vezes a galera, ah, é Pan, os picas não estavam aí. Meu irmão, do masculino, tinham 3 ou 4 caras que pertencem ao top 20 mundial. Então, você ter 3 ou 4 caras do top 20 mundial numa corrida aqui em Congonhas é um negócio brabo. Mostra que o nível inteiro da corrida está bizarro, né? Então, bacana. Por último, vou fechar com uma notícia muito triste aqui que eu já tinha falado uma parecida alguns... Um mês atrás. Mais um atleta foi atropelado em Belo Horizonte. Belo Horizonte, Barra, Nova Lima, é meio que... Onde esse atleta foi atropelado é exatamente na divisa das cidades, das duas cidades, né? Eu mesmo já tive um boletim de ocorrência que eu tive que fazer por causa de problema no trânsito. Não cheguei a ser atropelado, mas quase... Quando eu fui fazer um boletim de ocorrência, nem os policiais sabiam falar se aquilo ali era Belo Horizonte ou Nova Lima. Então, eu ficava empurrando uma delegacia, empurrando para outra delegacia. O atleta que foi atropelado agora, ele se chama Thiago Bento. Ele é um triatleta, então foi uma bike de contrarrelógio que ficou completamente despedaçada. Resumindo, o que foi o que aconteceu? Foi mais um carro invadindo o acostamento. A gente não sabe se o cara estava bêbado. A gente acredita que sim, né? A gente, pelas circunstâncias, sei lá, devia ser umas 7 horas da manhã na hora do acidente. Era sábado, né? Ali é um lugar, um pico de volta de balada e tal. O carro estava correndo pra caramba e, pelo visto, foi uma costurada pelo acostamento e não tem discussão se ah, foi o ciclista que foi para a pista ou o carro foi para o acostamento. Está bem claro. As marcas de pneu que estão desenhadas lá no acostamento, então isso foi anexado no boletim de ocorrência. As fotos da bike quebrada, as fotos das marcas de pneu que invadiram ali o asfalto, ficaram, deixaram a tinta certinha lá no acostamento. É bem feio isso. O cara fugiu. Então, todo mundo sabe que no caso de um acidente é muito pior fugir. Então, a gente imagina que o cara fugiu para esconder a embriaguez que estava rolando dentro de todo aquele veículo. O pessoal que estava perto, outros veículos que viram o momento do acidente seguiram o carro para filmar, anotar a placa. Então, tem a placa do carro, a placa está divulgada aí. O pessoal já deu um jeito de caçar quem era o motorista. Então, acharam lá registro e tal. Ou melhor, o proprietário do veículo. Descobriram quem é o proprietário do veículo. Já acharam foto do cara no Instagram. Vanderson Felipe Bem Bem. É isso? Acho que eu li errado. Vanderson Felipe dos Santos Bem Bem. Na hora que a polícia conseguiu, isso é o que consta no boletim de ocorrência. Vou ler aqui para não ficar, não criar nenhum tipo de confusão. Ao iniciar a abordagem, quer dizer, a polícia foi seguindo o carro. E aí, quando chegou lá, quem estava dirigindo o veículo era o senhor Gabriel Felipe Gomes Costa Reis, de 18 anos. E ele fugiu da polícia, ele iniciou uma fuga e aí demorou um tempo para a polícia conseguir, para a polícia conseguir... Bom, deixa eu ler direito. Ao obtermos as informações pertinentes ao ocorrido, a guarnição composta pelos militares soldado PM César Pacheco e Bruno Freitas alegaram durante a atividade de patrulhamento se depararam com o veículo de placa NXZ 0718 Volkswagen Fox 1.0 Prata, qual era conduzido pelo cidadão Gabriel Felipe Gomes da Silva Costa Reis. Ao iniciar a abordagem e ter sido dada a ordem para que parasse o automóvel, esta não foi obedecida pelo senhor Gabriel Felipe Gomes Costa Reis e na sequência o citado condutor empreendeu fuga da guarnição sendo interceptada no bairro Pilar em frente à escola municipal Pedramana. Ao serem verificados os documentos de porte obrigatório foi observado através do sistema informático que o senhor Gabriel Felipe Gomes Costa Reis não possui habilitação e ao ser questionado quanto à atitude cometida ele respondeu que fugiu da patrulha devido ao fato de não ser habilitado. Não foi porque atropelou um ciclista. Em continuidade a abordagem compareceu ao local cidadão Wanderson Felipe dos Santos Bem Bem cujo alegou ser o proprietário do veículo e informou que a havia emprestado para o senhor Gabriel. Diante dos fatos apresentados foi dado voz de prisão a ambos envolvidos sendo estes informados dos respectivos direitos constitucionais que a minha delegacia seja apresentada a gente procedeu essa beleza. Só que aí o pessoal que filmou que fez o vídeo falou com toda certeza que quem estava dirigindo no momento do acidente era o tal do Wanderson que apareceu depois o proprietário do veículo. Então não sei falar mais coisas nem vou falar porque francamente acho que fica bem claro assim há um mês atrás a gente teve um outro acidente lá com uma vítima fatal que foi o Eduardo Lobato ele morreu na hora era um cara muito bêbado que tomou o maior pau no bafômetro na hora o bafômetro dele faltou explodir de tão bêbado que o cara estava ele foi preso na hora mas ficou duas semanas preso já foi solto está respondendo em liberdade sei lá qual que é a onda mas já não está preso mais não tem um mês que aconteceu o crime não tem um mês que faleceu o Eduardo Lobato já aconteceu um segundo atropelamento o Tiago Bento está em estado grave no hospital então tem uma outra mensagem aqui que eu vou ler para vocês para vocês entenderem como que está a situação dele ele está estável da contusão pulmonar estável na parte neurológica também estável parece que ele teve um traumatismo craniano fizeram as tomografias desde ontem de novo na cabeça colunas e bacias sem nenhuma alteração amanhã vão fazer exame neurológico mais específico pois hoje eles vão manter mais sedado ou seja ele está em coma parece né da parte ortopédica pelo raio-x ombro direito não teve lesão da articulação acrômio-calavicular direita nas colunas e bacia não apresentou nenhuma lesão estou aqui no João 23 Tiago está entubado está estável teve uma lesão neurológica e está em observação também teve uma perfuração no tórax porém já está sendo drenado líquido vai ser transferido para a Madre Tereza só aguardando ambulância e dia duro lembrando eu passei isso aqui na última PQP News de duas semanas atrás cara a gente acabou de ter um atropelamento fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais eu apresentei toda uma parada lá outras pessoas busquem a última PQP News que eu explico o que rolou na última Assembleia tem lá no meu canal também pesquisar ciclosul resumo da Assembleia eu explico o que aconteceu e aí em menos de um mês um outro atropelamento cheio de tramóia cheio de loucuragem que o motorista fez não prestou socorro saiu vazado com o para-choque caindo claramente com o pedaço do carro dele no chão isso também consta no boletim de ocorrência o Eduardo Lobato que faleceu no mês passado a gente já fez um evento o pessoal aqui de Belo Horizonte organizou um evento que aconteceu hoje foi o desafio mineiro desafio da Inconfidência mineira Eduardo Lobato 2023 ganhou o nome do Eduardo Lobato no desafio e aí um dia antes de acontecer o desafio outro atropelamento e aí aconteceu o desafio hoje enfim foi uma corrida que teve dois percursos um de 120km outro de 70km na rodovia onde aconteceram os atropelamentos a poucos quilômetros ali de onde foram esses atropelamentos teve a largada bom começando mudando de assunto vamos falar de notícia boa a corrida foi bacana passei lá hoje vi os atletas chegando tava lá o Bravinho e a Ferola meu irmão muito bom isso os dois aí eu falei achei que vocês não iam competir porque tinha uma bagunça das categorias como é que é isso perguntei o Bravinho e a Ferola o Bravinho é um atleta da Specialized e a Ferola a Gabriela Ferola da Trek eles são daqui de Belo Horizonte aí eles assim é não podia correr e tal a gente teve que assinar um termo que se a gente pegasse pódio a gente não ia subir no pódio eles iam desclassificar a gente porque a gente é muito novo e aqui não tem essas categorias etárias muito novas aí eu pensei ah mas vocês não subiram no pódio não né o Bravinho ficou em quarto e a Gabi Ferola quarto no percurso de 120km tá não foi no curto não o Bravinho fez o percurso longo ficou em quarto não subiu no pódio aí o pódio tá lá sem ele tem o top 5 lá mas o Bravinho não tá dentro e a Gabi Ferola ficou em primeiro no percurso de 70km primeiro geral feminino geral ela bateu em todas as mulheres no percurso de 70km também não subiu no pódio galera valeu demais brigadão brigadão todo mundo que tá mandando as porrões eu fui num casamento chegou um maluco lá no casamento pra mim ô Breno você que é o Breno que maneiro aí eu ah você anda de bike pelo visto o cara é ando não mas eu tava lá assistindo o PQP e os trombei com você de repente falei não não entendi nada falei pô que legal velho fico feliz então tô gostando pra caramba dos reportes brigadão galera vamos que vamos boa semana bons pedais abração e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho